Você já foi num médico pra começar um tratamento de enxaqueca e saiu de lá com uma listinha de vários alimentos proibidos que você não devia mais consumir? Daí você chegou em casa, ficou super triste com essas restrições, mas até implementou isso na sua vida. Parou de comer glúten, parou com todos os laticínios, com os queijos, parou de comer gordura, fez tudo bonitinho, mas a enxaqueca persistiu. Você não melhorou. Aí você desanimou, né? Com certeza. E se eu te disser que tudo isso que você fez não deu certo? Porque tá errado. Não adianta tirar o glúten e ir pro supermercado e comprar um monte de pãozinho, bolachinha, barrinha, sem glúten. Não adianta tirar lactose e comprar leite sem lactose, queijo sem lactose. Gordura é o contrário. O nosso corpo precisa de gordura, de gordura boa, de manteiga, de óleo de coco. O que o nosso corpo não precisa definitivamente é óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja. Isso é um veneno pra quem não tem enxaqueca. Imagina pra quem tem. Aí você pegou e tirou o açúcar, mas coloca adoçante em tudo. Tá errado de novo. Ah, Daniela, mas peraí. Você tá me deixando confusa. Eu preciso da sua ajuda. Bom, eu sou a Daniela Miguel. Eu sou coach de enxaqueca e eu sofri com enxaqueca crônica. Durante 23 anos, enxaqueca diária. Eu cheguei a tomar 16 comprimidos de analgésico por dia. Mas já tem quase 12 anos que eu mudei esse cenário e eu tô de alta. E hoje eu ajudo pessoas a vencerem a enxaqueca também. E é por isso que eu quero marcar esse encontro com você. Pra eu explicar pra você toda essa questão da alimentação. Tudo que eu fiz. Te dá todas essas respostas. Vai ser um encontro online. Você pode assistir do celular, do seu tablet, do computador. Da onde você quiser. E ainda vai conseguir interagir comigo, mandando suas perguntas. E pode ter certeza que eu vou responder a todas elas. Como é que faz pra se inscrever? Muito simples. Em algum lugar aqui embaixo ou aqui em cima, dependendo de onde você tá assistindo esse vídeo, vai ter um link. Você clica nesse link da inscrição. Vai aparecer algumas datas. Porque eu vou dar essa palestra em alguns dias da semana que vem. Com alguns horários diferentes. Justamente pra você não dar desculpa e não participar. Que não pode num dia, não pode num horário. Tem quatro opções pra você participar. Então clica lá agora e faz a sua inscrição. E tem uma coisa que eu queria te pedir também. Eu tenho certeza que você conhece alguém. Um amigo, uma amiga muito querida. Que sofre de enxaqueca também. Então marca ela aqui nos comentários agora. Pra ela assistir esse vídeo. Junto com você, eu tenho certeza que vai dar muito certo. E ela vai ficar muito grata por você ter feito isso por ela. E se você gostou desse vídeo, quer saber mais? Corre! Vai lá pro meu site agora. www.vencendoenxaqueca.com.br E não esquece que se foi possível pra mim, é possível pra você. E se você gostou da sua inscrição.